Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia. E o vídeo de hoje vai ser mais um daqueles compras e recebidos que da última vez eu até conveni que eu vou mostrar compras e recebidos só do meio literário, pra não ficar muito grande e desfocado. Então vamos começar pelas compras, um pouco meio que de trás pra frente. O mais recente que eu comprei, que é o que eu tô lendo no momento, é esse daqui, Conexão Essencial, da Gabriela Brasil, o que acontece quando você usa tecnologia com propósito. Ela é formada em cinema, mas atualmente ela trabalha como personal organizer e ela dá cursos na área de organização, digital e tal. Então sim, é um livro que propõe a gente utilizar parar de ficar nesse vício com a tecnologia e usar de uma forma mais saudável. Então é um livro muito bonito de gramação dele, depois eu vou contar a resenha completa dela. O outro livro foi esse daqui, meu livro infantil, da Fabiana Temponi. Eu até fui no lançamento que teve no Sesc aqui em Valadares, que é Mamãe Ficou Dodói, que ela conta o processo de como que foi sobre... Ops, o marcador que caiu. Achei bonitinho o marcador que tem, gente, nunca tinha visto. E o meu tá... Ah, gente, esqueci de mostrar. Eu comprei esse aqui numa promoção que ela fez e veio autografado. E esse daqui também, também está autografado, inclusive pela Fabiana e pela Sara. E aqui ela conta esse processo, que ela teve câncer e como que foi o tratamento e como que a criança reagiu e tal. Isso é um livro muito fofo. Eu vou deixar a descrição aqui embaixo de todos os livros, tá, gente? Uma Paixão, chamada Remanescentes, Paulo de Paula. Esse livro eu participei do processo de lançamento dele, do meu amigo Paulo de Paula. Inclusive, tem vídeo com ele aqui no canal, Fala Escritor e Perfil Literário. E olha que lindo, gente, que catatal de livro. Tem aqui quantas páginas mesmo, Paulo, não lembro... Tem só... Só 595 páginas pra você, tá bom? Pra variar, também está autografado, né, porque sou dessas. E esse é o primeiro livro da trilogia Asborg, é ficção científica. Quando eu terminar de ler, eu vou fazer resenha. Só que por enquanto deve demorar um pouco, porque eu devo ler nas férias, né, porque ele é meio grandinho. Pra eu não me perder na história, eu tenho que ter muito tempo. Esse livro é Helena Ferrante, Um Amor Incômodo. Eu comprei numa promoção da leitura. Eu acho que eu paguei 15 reais nele. Eu comprei porque Helena Ferrante é uma das indicações da Lígia. Lígia Dantas, uma amiga e escritora também que tem vídeo aqui com ela. No Perfil Literário ela recomendou muito. Só que aí eu comprei esse daqui, que é menorzinho e não a trilogia toda que ela recomendou. Então, em breve, tem resenha no canal. E esse daqui que já tem até a resenha, que é Mostra Seu Trabalho, que eu demorei tanto pra poder comprar, porque eu não estava achando o dígito que eu achei. Aí eu peguei emprestado. Depois que eu peguei emprestado e terminei de ler, eu consegui comprar. Mas aí eu comprei Jani Cinto, que é um tipo de livro que eu gosto muito. Então esse já tem até a resenha aqui no canal. Agora vamos para os recebidos. Na verdade, os recebidos não foi nada exatamente recebido, recebido. Eu ganhei esses livros aqui. Inclusive, esse daqui já tem resenha no canal. Que aí minha amiga me emprestou. Na hora de devolver, quem me deu foi a Clícia. É a Clícia Mafra. Ela é blogueira e youtuber também. Aí ela me deu pra eu fazer sorteio no meu Instagram. Tem esse aqui, o livro das princesas. E esse daqui, na verdade, eu quero ler antes de sortear. Então vai demorar um pouquinho. Tem esse daqui que eu achei lindo, lindo, lindo. Maravilhosa essa capa. Não sei se você vai conseguir mostrar, mas ele tem um brilho. Você sente um glitterzinho aqui na capa. Também fiquei com vontade de ler porque ele promete ser a estreia mais brilhante, mais fascinante depois de Jogos Vorazes. E eu sou acostumada com Jogos Vorazes. E esses outros dois aqui. Sangue de Estrelas. Dias de Sangue e Estrelas e Feito de Fumaça e Osso. Uns nomes meio diferentão, né? Então, assim, se você ainda não me segue no Instagram, vou deixar aqui embaixo o nome. É Ana Paula Cândido do GP. Então sempre eu vou estar sorteando o livro lá. Vou fazer uma média de sorteio de uma vez por mês. Então acompanha lá, gente. E uma outra coisa que eu queria mostrar é nessa vibe literária também. Que é o seguinte. Eu comprei esses marcadores fofos aqui, ó. De clipes pra você colocar nas coisas. Deixa eu colocar um pra vocês mostraram. Serve tanto pra agenda quanto pra livro, né? E você faz assim. É da Utrelindo. Vou deixar aqui os dados. É aqui de Valadares. É a Diane também. É uma fofa. E eu comprei, postei. Ela pegou e me mandou mais alguns de presente. E veio nessa latinha super fofa aqui. Enfim, sou apaixonada por latinhas. E depois eu fui lá e comprei mais um dela. Que é desse daqui, ó. O grandão também. Esse aqui até combina pra eu comprar. Cadê? Vou pegar um livro aqui. Eu confesso que eu usei ele mais de enfeite. Mas eu achei lindo. Então por isso que eu comprei. E tem outro marcador aqui também. Que é do Ateliê Santo Laço. Que é uma amiga minha também. Linda, Pathy. Já apareceu em outras situações aqui. Sobre o meu kit de lançamento do meu livro. Que é o marcador com o bottom. Então o bottom, ele serve pra usar com o bottom também. Ou com o marcador. E ele fica assim, ó. O meu. O Fé fica até na Bíblia. Já ele fica marcado. Específico. E aí tem esse marcador também. Já vou deixar os dados dela aqui também. Que além disso aqui, ela tem mais um monte de item fofo. Assim, de você pirar no Instagram dela. Nos produtos que ela faz. E uma outra novidade também que eu queria mostrar. É que o meu livro, Confissões, sofreu uma pequena alteração na capa. Olha lá. Eu percebi que não tava dando muita visualização. Pedi o capista pra alterar um pouquinho o tamanho da bolsa. Então a gente tem aí uma nova capa. Uma capa melhorada. Não é nova, né? Do meu livro. Então, só lembrando que quem tiver interesse. Tem pra comprar no Fórmula Digital na Amazon. Se você quiser baixar gratuitamente, tem lá no blog. Tem o e-book grátis lá no blog. Você cadastra e baixa. Ou se você quiser essa versão física que é linda, autografada. Tem um link aqui também da loja do blog. Você pode comprar e eu envio pra você. Beleza? Então é isso, gente. Essas foram as compras e recebidas do meio literário. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma recomendação de algum livro, pode me mandar. Se quiser me mandar um livro de presente também, fique à vontade. No mais, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.